Oi povo abençoado, lavado e remido, preparados e ungidos e prontos para morar nos céus. Bom dia galera, bom dia meu povo, bom dia Aracatuba, bom dia Estado de São Paulo, Brasil e mundo. Mais uma vez o Senhor está nos concedendo o privilégio de estarmos aqui juntos para adorar e bem dizer o santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está do nosso lado, nos abençoando. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. São promessas do nosso Mestre Salvador Jesus Cristo. E adoremos a Ele, porque Ele é bom, e a Tua divina bondade e amor e paz reina para sempre. Bom dia Marineide, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais que já chegou para orar comigo, eu louvo a Deus por estarmos aqui juntos. Hoje tem uma bênção que vai orar por nós em nome de Jesus. Bom dia, pastor Jairne, já está conectado, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Caroline. Que bom e agradável e suave é que os irmãos vivam em união. Esta é a perfeita vontade do Senhor, que todos nós estejamos unidos em uma só fé, em um só amor, em um só objetivo, que é ser salvos e ser abençoados. O Senhor é bom, a Tua infinita graça e a Tua misericórdia dura para sempre. Bom dia José Vilma. Ó, glória a Deus. Quem mais que já chegou, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos uma bênção que vai orar por nós em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, coloque aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves. E nós vamos estar orando. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu estou aguardando a nossa oradora desta noite. Quando estiver ali na tela, nós vamos estar mandando o convite. Mas deixa eu ler aqui primeiro o nome das pessoas para quem nós devemos orar nesta madrugada. Vamos orar para Bruniele, para Vitória, para Gabriele e para o Leonardo. Para o Igor, para a Emily e para o Maurício. Para a Sueli, para a Dagmar, para o Davi, Emanuel e para o pastor Douglas. Vamos orar para a Gabriele, para a Bruna, para a Priscila, para o Daniel, para o Pito, para a Raíssa, para a Denise, para o Fravinho, para a Iracema, para o Chicão, para o Beto, para a Maru, para a Roberta, para a Mariana, para o Ivinho, para o Tiva, para a Benda, para a Denise, para o Toninho, para a Urita, para o Careca, para o pastor Jaime, para a Mara. Nós vamos orar para mais quem aqui? Para o Joaquim, para a Dália, para o Paulo, para a Jaci, para a Isaura, para o Alex, para a Michele, para o Prácio e do Bom Dia, meu cap. Então, vamos orar para a Cláudia, vamos orar. Cadê, cadê, cadê? Nós vamos orar para a Dayane, para a Yasmin, para a Ducarmo, para a Cida, para a Zefinha, para o Antônio, para o Daniel, para o Soares Oliveira, para o Luiz Antônio, para a Cícera, para o Adeilton, para a Adriana, para a Eduarda Jurca e para a Isabel Jurca. Vamos orar para a Manoel, para o Miguel e para o Eduardo, vamos orar para o José Miguel Miranda, vamos orar para o Dona Izete, para a Ana Lúcia, para o Jorge, para o Samuel, para a Valdir Leia, para a Vanessa, para a Melinda, para o Lucas, para o Gabriel, para a Valéria, para a Rosa, para o Gustavo, para a Nicole. Nós vamos orar para todos vocês que estão conectados conosco e com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quem mais que está ali para receber a oração, eu louvo a Deus por todos vocês que estão aí já ou prontos para orar com a gente. Nós estamos aguardando aqui a nossa oradora que vai conectar ali, que ainda não entrou, e nós vamos adicioná-la para orar para nós aqui nessa madrugada. Enquanto isso, meu bom dia para a Marineide, para a Carol, para a José Vilma, para a Gislaine, meu bom dia para você que já está aí, o pastor Jaime. Ah sim, nós vamos orar agora, eu ouvi o recado do pastor Jaime aqui, que Deus abençoe. Nós vamos orar aqui para a Ivanilde. Cadê a Ivanilde? Tereza, minha irmã, cadê a nossa bonequinha, a Heloísa? E cadê a nossa boneca Mariana? E cadê o Marcos? Vamos adicionar aqui a nossa oradora que vai orar por nós nessa madrugada e Deus vai fazer algo extraordinário. Estamos aguardando aqui, já mandei o convite e vamos receber as bênçãos de Deus através desta abençoada pastora. Vai aparecer, atenção, um, dois, três, um, dois, três, já entrando, um, dois, três, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Entrando e está demorando, uma coisa danada, meu Deus. Ele está bem, Senhor. Pai, Senhor, por favor. Glória a Deus. Oi, Joélia, bom dia. Será que ele não está vendo? Eu não estou vendo tu, não. Oi, irmã, vamos voltar aqui a conexão. Espera, ela está conectada, mas está escrito entrando. Vamos ver como é que nós tira aqui. Eu vou tirar você aqui. Vamos remover. E eu vou mandar um convite novamente. Opa, por que que eu estou grandão? Eu estou grandão, meu anjo. Essa televisão é doida, essa celular é doida. Eu estou botando para a minha cabeça dessa vez. Glória a Deus. Apareceu aqui a irmã que vai orar para a gente. Pai, Senhor. E feliz por ela estar aqui. Que Deus abençoe, Mara. A pastora Mara está aí conectada. Querida, pode cumprimentar a galera que já está aí conectada para orar contigo. A paz do Senhor. A paz para todos, né? Os que estão aí conectados. Todas as irmãs, todos os irmãos, né? Que toda noite está aqui conectado com a gente nessa live, né? Quero agradecer a Deus primeiramente, né, pastor? Pelo convite que o Senhor fez para a gente estar aqui nessa noite, orando junto. Claro que toda noite eu estou acompanhando. Às vezes eu não entro, mas eu estou do lado do esposo, acompanhando, orando junto, né? A gente sempre está acompanhando aqui, porque não pode ficar fora, não. Claro que já é de manhã, né? Um bom dia. Bom dia a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Você tem uma palavra aí do coração de Deus para os nossos corações? Ai, pastor, tenho sim. Ó, eu estava meditando, né? O Senhor me convidou e eu fiquei meditando em casa. E assim, essa semana, eu e meu esposo, a gente, o Senhor sabe, a gente tem saído, né? Feito a vontade de Deus. E eu queria compartilhar uma mensagem que o Senhor tem falado no nosso coração todos esses dias. Que está aí em 2 Samuel, o capítulo é o 6 e o versículo é de número 11. E fala assim, olha. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, hoje Tita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Aleluia. E glórias a Deus, né? Então, assim, a gente tem saído, sabe, pastor? E a gente tem observado que o evangelho, ele está sendo um pouco mudado, né? Então, assim, a gente tem percebido que as pessoas... Está igual a época de Jesus, não mudou não, viu? Tem muita multidão atrás apenas dos benefícios que Deus pode oferecer, né? Apenas atrás de um milagre, um bem, né? Atrás de, ah, eu preciso de Deus. É muito assim, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Eu falo muito, a gente conversa, eu e meu esposo, bastante. E eu creio que esta palavra é o que o Senhor tem colocado e cravado em nosso coração. Porque a gente pode ter coisas, a gente pode ter tudo, né? Dos nossos sonhos, projetos, a gente pode alcançar, né? É notório, porque o Senhor fala assim, olha, se você busca o meu reino, tudo vos serás acrescentado, né? Isso aí é uma promessa do próprio Jesus para a nossa vida. Se você colocar o meu reino em primeiro lugar, se eu for prioridade da sua vida, as bênçãos te alcançarão. Não é verdade, pastor? Mas, eu penso e eu creio de uma forma assim, se a presença de Deus não estiver dentro da minha casa, de nada, não vai valer de nada. Não é verdade, pastor? E eu vejo aqui que Obed-edom, ele era, a casa de Obed-edom, eu vou conjecturar, né? Estava de pernas pro ar, né? Estava faltando muitos milagres lá dentro da casa. A mulher de Obed-edom não podia gerar, Obed-edom estava numa situação difícil, talvez passando por dificuldades, desertos e vales. Mas a arca da aliança entrou dentro da casa de Obed-edom. E fala assim que o abençoou e toda a sua casa. Então, o que a gente precisa é nos atentar, é que a gente precisa da presença de Deus, independente de tudo. Porque a gente pode ter, como eu acabei de dizer, a gente pode ter coisas, né? Alcantar tudo que a gente precisa alcançar nesse mundo que nós vivemos nele, mas se não tiver a presença, não vai valer de nada. Né, pastor? Então, essa palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos, que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão se corrompendo por pouca coisa, né? Eu vejo aí muitos pregadores, né? Muitas pessoas de nome, renome. E eu fico muito chateada. Eu falo, nossa, realmente as escrituras estão sendo cumprido, né? Tudo que o Senhor falou que iria acontecer nos finais do tempo está acontecendo, né? Os valores estão invertidos. Não se querem mais a presença de Deus. Hoje em dia, qualquer prato de leitura já está levando o povo de Deus a trocar tudo, né? E não querer mais a essência do evangelho, que é aquele que liberta, que salva. E o mais importante de tudo do evangelho é a presença de Deus. Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E um pouquinho que ele deixou a presença, ele pecou. Mas Davi reconheceu. E Davi falou, Senhor, tira tudo, mas não tira a tua presença. Ele tinha um palácio, tinha tudo, mas ele falou, não tira a tua presença. Sem a presença de Deus a gente não é nada. É isso que eu queria deixar aqui pro coração de todos os irmãos que estão assistindo a gente. E que vocês não se prostrem. Não façam isso, né? Se tiver que se prostrar, é na presença de Deus. Amém, pastor? Amém. Que linda a palavra, né? Amém. A arca do tesouro, a arca do Senhor lá era a presença de Deus, né? Era a presença. Então ele simbolizava a presença e era realmente a presença de Deus. Se nós não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, o que é que nós somos? Nada. Às vezes as pessoas perdem o tempo indo em igreja, participando, fazendo tantas coisas, né? Pregando, louvando, cantando, orando, pulando, dando piruleta. Mas isso aí, se a minha presença de Deus não vale nada. Aí vem aquela palavra lá, né? Que muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E nós estamos vivendo essa época, né? É impressionante, é triste, mas é bom porque a gente, vendo isso acontecer, a gente se achegue mais perto de Deus. Falar, Senhor, eu não quero participar disso, né? Eu não vou me corromper, que o meu coração seja voltado o tempo todo pra presença de Deus, né? Não vou me curvar, como muitos estão se curvando, jamais, né? Porque uma hora a trombeta vai tocar, o Senhor vai chamar. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não me dê essa graça. Eu sempre falo isso pra Deus nas minhas orações. Senhor, o Senhor não me dê a graça de ser arrebatada. O Senhor me chama antes, mas eu não quero ficar aqui. Com certeza. Né, pastor? Amém. Lamentamos os dias de hoje, né? Muitas igrejas, a gente vê que não tem nada de Deus. Igreja vazia, cheia de... Das coisas do mundo. Elas estão latadas de pessoas. Sim. Aí, mas... Sem a presença de Deus. Sem a arca do Senhor. Sem a arca, né? Sem reverência. Sem amor, né? Tá faltando tudo. Aí eu prezo muito, assim, naquilo que Deus coloca no meu coração. Mais vale a qualidade do que a quantidade. Não adianta nada, então, a igreja com 500, 600, 2 mil, 10 mil membros. Mas depois, nem eu sou. Então, eu prefiro ter poucas pessoas, mas que sejam salvas, que sejam ensinadas, doutrinadas na presença de Deus, na palavra de Deus. Verdade, pastor. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, o que adianta eu ter uma igreja lotada e a presença de Deus não está ali? A arca do Senhor não esteja ali. Não adianta. Não adianta nada. É sério. Muita palavra, querida. Que Deus te atestou. Que Deus continue te usando, você e seus coisos. A quem nós amamos muito. A nós todos. Agora, eu deixo só dar um bom dia aqui pra quem eu não cumprimentei ainda e você já vai orar. Tá bom, querida? Tá bom, pastor. Já cumprimentei a Marineide, a Carol. Tem mais aqui, a José Vilma, a Gislaine. Tá aqui o pastor Jaime. Esse você não conhece não, né, Mari? Não, imagina. Pastor Jaime é que te dá trabalho, né? Não fica parado nem um minuto. Não fica. Eu vou comprar uma algema, pra você algema ele no pé da cama. É verdade. Parar um pouco em casa. Quer fugir dele, vem aqui em casa. Nossa, não acha. Bom dia, Ivanilde. Bom dia, minha irmã Tereza. Quem mais que está por aqui? A Joélia Baianinha, lá da Bahia. Oi, Joélia. Bom dia. Quem mais? Eu vi aqui uma pessoa também. Moisés Nery. Bom dia. Quem mais, quem mais que está por aqui? Bom, parece que eu tinha visto aqui a Heloísa. Parece que eu vi a Ivanilde. Ivanilde, eu estou vendo ali. Aqui embaixo não, mas está ali. E eu não estou vendo a princesinha. Está ali sim, a Heloísa. Está ali. A Heloísa, ó. Beijo, queridoca. Vamos orar, Mari? Vamos. Pronto aí pra orar? Pessoal estão prontos pra receber a bênção de Deus? Já colocaram aí o seu copo no ar? Peça de roupa, fotografia, documento, as chaves. Então, vamos receber as bênçãos de Deus que vai usar esse vaso, esse instrumento pra nos abençoar nessa madrugada. Continua. Amém. Pode orar, pastor? Pode. Amém. Então, vamos orar todos aí, né? Todo mundo junto, numa só fé, né? Em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui, Pai, nesta manhã, Senhor, neste começo desse novo dia que o Senhor proporcionou para nós. Primeiramente, Pai, eu venho te agradecer, Senhor. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço por essa noite, eu te agradeço por cada ouvinte, por cada um que está aqui, Senhor, nesta live. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor amado, que o Senhor venha, Senhor, alcançar cada vida, Pai. Cada um, Senhor, na Tua presença, Senhor, alcança, Senhor, de maneira tremenda e especial. Pai, como a Sua palavra disse nesta manhã, Senhor, nós pedimos que a Sua presença seja com cada um, Pai, seja em cada lar, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, possa sentir, Senhor, a Tua graça, Senhor, envolvendo, Pai, porque a Tua presença é que nós precisamos, Pai. Porque sem ela, nada podemos e nada somos. Pai, quando o Senhor está, quando a Tua presença está nos lar, Senhor, ali não tem depressão. Pai Santo, a Tua presença, Pai, ela aniquila, Senhor, todas as barreiras espirituais, frieza. Senhor, ela cura, ela liberta, ela salva. Senhor, eu tenho vivido, Pai, todos os dias a graça do Senhor sobre a minha casa. Pai, a Tua presença seja notória na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu não sei a necessidade de cada um, mas, Pai, eu sei que cada um deles tem algo, Pai, colocado diante da Tua presença. Então, Senhor, alcança, Pai, alcança com milagre. Alcança, Senhor, com resposta. Senhor, abre as portas, Senhor, que estão fechadas. Senhor, se for cura, Pai, se tiver alguém enfermo. Senhor, que a gota do Teu sangue, Pai, possa curar, Pai, nessa manhã. Senhor, nós cremos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus que tudo pode, que abre caminhos, que derruba muralha, impedimento, que abate os nossos inimigos, Senhor, por terra. Pai, porque a Tua palavra diz que envergonhados serão os nossos inimigos e transgridem sem causa, Senhor. Pai, nós somos o Teu povo. Estamos aqui mais uma manhã, Senhor, colocando diante de Ti as nossas fraquezas e debilidades. Pai, nós somos, Pai, o pó da terra. Mas o Senhor nos formou e nos criaste, Senhor. Mas estamos aqui como servos, Pai, e como filhos, Pai. Em nome de Jesus, colocando cada um diante do Teu altar, Senhor. E clamamos, Pai, a Tua presença. Senhor, nos enche. Se tiver alguém frio, alguém querendo desistir da caminhada. Se tiver alguém, Senhor, com tristeza dentro do coração, aflição, angústia, Pai. Seja o que for o sentimento, que o inimigo talvez lançou a seta. Repreende o sentimento nesse dia. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Ah, foda-se, um sangue, Pai. Um sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz. Oh, papai querido, eu Te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está movendo, está trabalhando. Trabalha, Pai. Em nome de Jesus, dá vitória pro Teu povo. Assim, Senhor, eu Te agradeço, Pai. Pai, eu termino esta oração, crendo na vitória dos meus irmãos e em testemunho, Senhor. Assim, Pai, eu coloco cada um. Senhor, eu não vou citar nome por nome, porque eu posso esquecer de alguém. Então, Senhor, todos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, tira um, Senhor. Do menor ao maior. Senhor, abençoa a vida do pastor Joaquim. Abençoa a sua casa, a sua família. Senhor, esse projeto, Senhor. Este plano, esse propósito. O coração dele, Senhor. Os sonhos dele, Pai. A igreja, Senhor. Todo familiar, Senhor. Em nome de... Sustenta o Teu servo. Dá saúde, Pai. E ajuda ele, Senhor. Assim, eu Te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegar água, né? Vamos tomar a nossa água. Deixa eu lembrar o pessoal aí. Dia 1º de julho está chegando, gente. Já está com... Parece que é 21 ou 22 dias falta. Então, você não pode esquecer que nós temos um compromisso com Deus. É o encontro do Madrugada com Deus na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Dia 1º de julho, às 19 horas. E vai ser ali umas bênçãos louvando a Deus, né? Umas pessoas adorando a Deus, louvando a Deus. Vai estar o pastor Felício pregando a palavra de Deus. Vai estar... Vai ter oração, vai ter a unção. E cada casal, né? Cada duas pessoas vai trazendo um pratinho salgado e nós vamos levar refrigerante, né? Cada pessoa leva um salgado e refrigerante. E nós vamos, depois do culto, passar ali alguns minutos. E a maior ainda, as bênçãos de Deus, que nós vamos comemorar nessa data, a milésima live. Oh, Glória! Que bênção, né? Já estamos chegando na milésima live. Estamos perdendo algumas, mas as que estão sendo colocadas lá já vão chegar na milésima. E Deus, com certeza, está nos abençoando. Nós temos testemunhos, né? De muitas pessoas curadas, muitas pessoas libertadas, muitas pessoas receberam a graça e abrirem a porta do emprego. E Deus está operando. E quando Deus opera, ninguém pode impedir. Amém? Vamos falar nas palavras? Amém! Glória a Deus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor! Graças a Deus, com certeza, nós somos abençoados. Amém! Com certeza, aqueles que creram, receberam a bênção de Deus. Amém! E Deus te abençoe, ó. Amém, pastor. Beijo do seu coração. A gente também ama vocês. Amar é uma bênção. Amém. O pastor Jaime é uma bênção também. Graças a Deus. São pessoas que Deus vai colocando no caminho da gente, só para trazer paz, alegria e felicidade, né? Tem pessoas que quando chegam, Amara, é para trazer desavença, tristeza, bagunça, brigas, né? Mas tem muitas pessoas que vêm para trazer a paz e alegria. Amém! E vocês são uma bênção. Amém! Em nome de Deus. Amo todas as pessoas que oram comigo. Amém! Que Deus possa abençoá-las a todos. Amém, queridos? Amém, pastor? Amamos a Deus também. Esperamos vocês, meia-noite que vem, para juntos nós orarmos e sermos abençoados. Amara, sempre pronta aí para quando eu te avisar, você vir orar para a gente, tá bom? Pode deixar, pastor. Tamo junto, pastor. Deus abençoe, viu? Dá um abraço aí no Jaime por mim. Que Deus abençoe. Olha, a Lia costou amor. Amém. Um presente que eu te dou para ela. Ah, que isso, pastor. É de coração. Deus abençoe, viu, querido? Amém, pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até meia-noite. Um grande beijo no lindo coração de Jesus. Amém. Tchau, Márcia. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.